Abelhudo, mas ele vai cantar agora pra gente o lançamento do seu mais novo CD Pedro Dávila, o Abelhudo Lá vem o cara que é o Abelhudo É o atravessado, ele se mete em tudo Vai entrando no papo sem ser convidado Só ele que tá certo e o resto tá errado Se chega numa festa diz que não tá bom Vai pegando meu copo e mexendo no som Se chega no salão ele quer ser o tal E se levar um fora diz que é normal O cara é uma mala ruim de carregar Um sombra, um pesadelo, decide assustar Jamais pediu licença sem educação E só joga no time se for capitão Quando esse cara chega é mais quem lamenta Pois ele é do tipo que ninguém aguenta Ele se acha o melhor e diz que sabe tudo Só que só dá mancada é um tremendo abelhudo Ele se acha o melhor e diz que sabe tudo Só que só dá mancada é um tremendo abelhudo Lá vem, lá vem, lá vem o cara que é um abelhudo É o atravessado, ele se mete em tudo Vai entrando no papo sem ser convidado Só ele que tá certo e o resto tá errado Se chega numa festa diz que não tá bom Vai pegando meu copo e mexendo no som Se chega no salão ele quer ser o tal E se levar um fora diz que é normal O cara é uma mala ruim de carregar Um sombra, um pesadelo, decide assustar Jamais pediu licença sem educação E só joga no time se for capitão Quando esse cara chega é mais quem lamenta Pois ele é do tipo que ninguém aguenta Ele se acha o melhor e diz que sabe tudo Só que só dá mancada é um tremendo abelhudo Ele se acha o melhor e diz que sabe tudo É o abelhudo, é o rapaz, eu só comi com a cerveja Mexi no teu sol, é o que me chama de abelhudo Se é o horário, rapaz, é nada Vem cá, é a pessoa namorada tá comigo aqui do meu lado É a minha amiga Pedro Dávila, olha, eu acho que essa música Não tinha que ser o abelhudo, tinha que ser o mala O mala é aquele que se intromete em tudo Que olha, quer mandar e tudo Ele não é o chefe, mas ele chega lá e quer dar teco em tudo O abelhudo mesmo, né? Tá certo